Embalando um pedido Vamos usar caixinha reciclada Pedir a um brinco Mars Malol, um brinco sapinho cogumelo Vamos colocar no pacotinho para ficar protegido Vou manda de brindeu Brinco morango e o meu sapinho Gosto muito de manda-minos Agora plástico boletara Maior proteção Agora cartão de agradecimento e um top list Muito obrigado por comprarem aqui na loja Nagisa Fico muito feliz e que tenham gostado das coisas que faço Estou me esforçando muito, vocês são demais!